Oi, meninas! Olha eu aqui de novo. Bom, meninas, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, principalmente pra quem tá iniciando nos sapatinhos de crochê. Vim fazer esse vídeo pra dar umas dicas pra vocês que estão iniciando. Pra você que tá iniciando nos sapatinhos de crochê, né, você pode começar a fazer do zero? Pode. Yara, eu não sei fazer nada de crochê, não sei fazer uma correntinha, mas eu tenho vontade de aprender. Você consegue? Consegue. Basta você querer fazer o sapatinho de crochê, certo? Então, aqui, ó, primeiro antes de tudo, pra você fazer o sapatinho de crochê, você nem precisa ter todos esses materiais que tem disponíveis na área do mercado do sapatinho hoje, né, que são ilhós, cadastro, palmilhas, emblemas. Você consegue fazer um sapatinho simples com materiais que você encontra fácil na sua cidade, como linha, fita de cetim, botões, velcros, né, com esses materiais fácil de encontrar e baratos, né, pra quem tá começando e não tem condições de tá adquirindo esses outros materiais. Eu sempre fui bem clara em relação a isso, né, não é segredo pra quem me acompanha. E pra você que tá iniciando, que chegou agora, vai começar a me acompanhar, vai começar a entender no que eu falo. Que os meus sapatinhos eu ensino tá fazendo eles tanto com os materiais das minhas parcerias, quanto sem os materiais, tá certo? Então, aqui, meninas, primeiro de tudo que você que tá começando, iniciando, caiu aqui no meu canal, né, veio aqui nesse vídeo e vou dar uma dica. Primeiro, eu falo pra você conhecer o meu canal. O meu canal, né, você tá aí com seu celular no YouTube, você basta digitar Yara Nascimento que já vai aparecer o meu canal do YouTube, que é esse aqui, tá? Tô com o celular aqui do Cauê Lucas, meu filho, né? Então, esse aqui é o meu canal do YouTube. Tenho aqui mais de 500 vídeos pra vocês de modelos, de dicas, de tudo aqui no meu canal. Sobre sapatinho de crochê, voltado para a área do sapatinho de crochê, tá? Aqui é o início, né, ó, início do vídeo do meu canal, tá? Aqui são a área dos vídeos, né, que eu posto, né, não está na sequência dos modelos, aviso, dicas, que eu acho necessário, eu venho aqui, corro e mostro pra vocês, né? Aqui, ó, que é uma área principal pra você se localizar nesse meu canal. Ai, tem muito vídeo aqui, como é que eu vou achar tal coisa, como é que eu vou achar dicas, como é que eu vou achar tamanho, modelos. Playlist, playlist, tá vendo? Aqui em cima, ó, playlist, você vai clicar aqui no playlist, tanto no celular, quanto pelo computador, você vai conseguir localizar isso. Aqui tem os vídeos dos meus recebidos, caso vocês queiram conhecer os materiais das minhas parcerias, aqui está o vídeo de recebido, ó, tem 57 vídeos já de recebidos, né, você vai clicar, vai abrir aqui, ó, todos os vídeos recebidos que eu já tive durante esse período que eu trabalho com sapatinhos de crochê. Isso aqui, ó, que eu quero dizer pra você, iniciante, no sapatinho de crochê. Essa playlist é onde eu separei os vídeos principais que eu acho que pra você que tá iniciando é importante, pra você tá assistindo e entendendo como é que funciona o meu canal, tá certo? Ah, porque às vezes eu acho um modelo, ele tá pela metade. Não, ele não tá pela metade, tá? Se você assistir aqui os vídeos, né, principais de iniciante, você vai conseguir entender a logística de como eu trabalho com o ensinamento aqui no meu canal, né, dos vídeos no YouTube. Você apertando aqui nessa playlist de iniciante, esse aqui, ó, pontos básicos, é o que eu recomendo pra você assistir e praticar, entendeu? Praticar, pra você que não sabe fazer o crochê ou tá começando. A questão, o segredo de tudo pra você conseguir fazer os sapatinhos de crochê é você praticar, entendeu? É você praticar os pontos básicos, né, para sapatinho de crochê. Não só para sapatinho de crochê serve esses pontos básicos, serve pra você fazer qualquer outro trabalho em crochê, como amigurumi, tapete, roupa, acessórios, qualquer outra coisa. São os pontos básicos, né, que eu utilizo pra tá ensinando os meus sapatinhos de crochê. Praticar, fazer solinhas, né, de vários tamanhos, pontos pra você tá conhecendo os seus pontos, né, como você vai trabalhar a agulha. Eu trabalho com agulha 1.75, essa é a agulha que eu trabalho, 1.75, pra trabalhar com as linhas de crochê 100% algodão de tex de 995 a 300. Eu uso um fio de linha, que aqui, ó, no caso, ó, uso um fio e eu uso dois fios quando a tex é menor, que daí eu uso dois fios desse jeito aqui, ó, tá vendo, ó, dois fios pra poder dar uma tex mais larga. E, Ara, qual é a marca de linha que você recomenda? Eu utilizo a linha que ela é 100% algodão, porque assim não vai dar alergia no bebê, né, eu utilizo essas linhas 100% algodão com essas tex aqui. Não tem marca, uma marca preferida, uma marca da minha preferência, não tem. Até porque tem vários fabricantes aí de linha 100% algodão com essas tex aqui que você consegue trabalhar e encontrar na sua cidade, né, nos armarinhos aí. Então, se você quiser tirar um print dessa tela pra você entender, né, achar a linha e as tex pra você trabalhar. Então, voltando aqui no meu canal. Essa playlist aqui, é, iniciantes pra sapatinhos de crochê, é onde tá os vídeos que eu considero importante, né, ó, a palmilinha pra você fazer, caso você não tenha condições de tá comprando, né. Esse aqui é um sapatinho bem básico de customizar pra menina, que você utiliza apenas até uma cor só de linha e apenas dois botãozinhos, né, pra você tá fazendo o sapatinho. A misturinha que eu utilizo pra moldar o sapatinho, que é a água amaciante e álcool. Mas se não tiver álcool, não precisa. Só água e amaciante, não tem segredo nenhum. Aqui eu dou uma dica de como eu uso pra moldar, mas todos os meus vídeos eu dou a dica de como moldar, né. É, aqui eu falo como fazer a etiqueta personalizada, é um pouquinho bem complicado de fazer, mas às vezes você consegue localizar na sua cidade e como fazer a etiqueta personalizada. Saquinhos de TNT, né, pra você tá embalando os sapatinhos, sujando, pra não sujar, pra não entregar, né. Aqui há uma dica pra sandalinhas, que é bom você tá assistindo também, né. Mais dicas, a lã, né. É dicas de cuidados que eu coloco no meu sapatinho, dicas de como lavar, dicas de como tirar foto, colocar logo na foto, né. Esse aqui é onde você consegue encontrar esse negócio aqui de molde de sapatinho de bebê. Ensino fazer caixinhas também pra vocês, né. Caso vocês não tenham como comprar as caixinhas, eu ensino a fazer a caixinha também. Ensino, dou dicas de envio, dicas de como preencher e ainda tem pra canhoto também essas dicas, todas aqui, ó. Porque o meu canal, eu sempre faço uma versão, né, pra canhoto, né, ó. Tem a dica de maquininha, aí aqui, aqui já tem as dicas das etiquetas personalizadas, né. Tá tudo separado aqui, ó. Ó, dicas das texas, né, de crochê. Tira um tempo e vem aqui na playlist pra iniciante, tá. Aí aqui, ó, tem o sapatinho RN, tem aqui a versão canhoto, pra quem é canhoto. Ó, sapatinhos tamanho 9cm. Esse outros aqui são uns vídeos aleatórios também, que se você quiser vir aqui olhar, é de Feliz Ano Novo, é de recebidos, é outros, né, que eu coloquei aqui, que eu achei que não encaixava, né, em algumas áreas, eu fiz outros. Tá, ó. Apliques pra sapatinhos, que esses apliques aqui, você pode fazer, esses apliques pra tá colocando nos sapatinhos de crochê, caso você não queira comprar os apliques, tudo você consegue fazer com crochê, fita de cetim, pérola, entendeu? É, e essa aqui, ó, playlist de dicas. Olha quantas dicas tem aqui nessa playlist de dicas que você pode assistir, tirar um tempinho e ir assistindo. Enquanto você pratica fazer os pontos básicos, você pode vir aqui assistir a minha playlist de dicas, que tudo que eu faço e eu acho importante, eu corro aqui e gravo pra vocês, né, ó, playlist de estrelinha, de pontinha de cadastro, de como moldar, é, de fivelinhas, tirando dúvidas, pérola, como tirar cabelo, tudo tem aqui, ó, de playlist pra vocês, né, na minha playlist, tudo tem aqui pra vocês assistir, ó, tamanho 12 centímetros, 11, 10, ó, caixinhas, ó, modelos unissex, menino, menina, as solinhas. Então, ó, eu sempre falo pra quem tá começando, tira um tempo e venha conhecer aqui o meu canal pra vocês, é, aprender a fazer. Essa parte de comunidade é onde, às vezes, eu reposto alguns, alguns, é, modelos, né, antigos, eu venho aqui sempre e tô repostando. Então, aí você, pra você ficar ligado, né, quando eu tô postando vídeo alguma coisa, vocês sabem que tem que vir aqui e se inscrever no canal, eu nunca peço isso, tá? Se inscreve no meu canal quem quiser, mas isso eu tô falando porque tem muita gente que não sabe como que faz, é, só se inscrever. Tem gente que fala assim, eu não recebo notificação do seu canal, é porque, às vezes, não é inscrito, ela consegue me localizar dessa forma que eu fiz aqui, escreve meu nome, né, localiza o que ela quer, tipo, All Star. Ela vai localizar o meu All Star. Tem vários modelinhos de All Star. Aí, pronto, é, mas só que lá, ó, ela não é inscrito no canal, né, por isso que, às vezes, ela não recebe essas notificações. Isso aqui que eu quero dizer pra quem tá iniciando, tá, gente? Então, a minha dica principal é que você pratique, tá? Você pratique o crochê. Quanto mais você praticar, mais você vai chegar na sua perfeição. Tem muita gente que fala que a sua linha fica emborcada. O que que tem que fazer pra sua linha ficar reta? Gente, o segredo é você praticar. Quanto mais você praticar, mais você vai conhecendo o seu ponto, você vai conhecendo a sua forma de trabalhar. E outra coisa, todos os vídeos, no final, eu mostro que eu moldo o sapatinho de crochê, que eu coloco a palmilhinha dentro, né, umidesco a misturinha, que é a água e o amaciante, umidesco ela, e a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar a palmilhinha aqui, ó, com base da solinha. Eu até, às vezes, apoio na mesa do meu trabalho, limpo e arrumo o sapatinho dessa forma, que aí a solinha fica, aqui, retinha. E, Ara, se eu tirar a palmilhinha e não quiser usar a palmilhinha, tudo bem, a sua solinha vai ficar emborcada, porque ela não tem estrutura pra apoiar lugar nenhum, né? Ela vai ficar emborcada, com certeza. Você tá fazendo, tá trabalhando lá, fazendo o sapatinho, e a sua solinha tá ficando emborcada desse jeito. É óbvio que vai ficar assim, porque você não terminou de fazer o seu sapato, você tá manoseando ele toda hora, e você não moldou o seu sapatinho, que é o que eu faço quando eu tô trabalhando. Quando eu tô trabalhando, é óbvio que o meu sapatinho fica emborcado igual canoa. Muitas vezes, no vídeo, eu vou lá e arrumo. Tem vídeo que você vai ver eu arrumando a sua linha, apoiando, arrumando, mostrando pra vocês, entendeu? É isso. Não tem segredo nenhum. Pra quem tá iniciando, essas são as minhas dicas. Se você quer iniciar, começar fazendo vídeo aqui no meu canal. Eu não vendo curso, tá? Eu não faço curso pra vender. Se você ver algum curso aí falando meu nome, Você me avisa aqui no canal, ou avisa lá no Instagram do canal, arroba canal.iarinha.nascimento, ou no meu grupo do Facebook, que é Grupo Aprendendo Crochê com Iaria Nascimento. Aqui na minha descrição, que eu vou mostrar aqui também pra vocês, tem muitas meninas que não sabem aonde é a descrição do vídeo. Eu vou abrir esse vídeo aqui do All Star. Claro que vai abrir, tô abrindo pelo celular. Vai abrir a propaganda, tudo lá, pra vocês começarem a abrir o vídeo. Aqui está o título, e bem aqui você vai encontrar essa setinha, né? Do Android. Você vai clicar aqui, ó, e vai aparecer essas informações aqui embaixo. Tá vendo? Aqui, ó, parceria, asset place. Bem aqui, ó, tá escrito mais. Quando você clicar nesse mais, vai abrir a descrição do vídeo. Lá em cima tá escrito, ó, descrição. Isso aqui não é só o vídeo do meu canal, não. É de todos os canais no YouTube, dá pra você fazer isso aqui, pra você ver a descrição. Aqui está todas as minhas parcerias, né? E aqui embaixo tá as redes sociais, ó, página do canal. E é só você clicar no link que já vai lá direto. O Instagram, página do Facebook, grupo do Facebook, entendeu? Tá tudo aqui na minha descrição. É aqui que você consegue localizar a descrição. Você vai ver o tanto de gostei, o tanto de visualização, quando que o vídeo foi colocado aqui no canal, né? Aqui você vai ver a descrição. Então, aqui tá o título, tá, ó. E aqui, ó, tá esse menino aqui do lado. Se você clicar aqui nesse menino, ele vai abrir a playlist. Entendeu? Vai abrir a playlist. Então, ó, a descrição é aqui. Você vai apertar essa setinha, já vai abrir aqui, tá vendo, ó. E você vai apertar no mais, mas, e vai aparecer o resto das coisas aqui embaixo, tá? E aqui vai aparecer, ó, tudo que for relacionado a, assim, com o vídeo, qualquer outras coisas, aparece aqui no YouTube. Aqui é a parte da descrição aonde eu falo. Tá, meninas? Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, que eu vou tentando responder conforme eu for olhando. Ou você pode estar me chamando no direct, né, do Instagram do canal. Ou deixando a pergunta lá no grupo, porque tem muitas meninas que ajudam a responder. Tá certo? Então, esse é um vídeo mais pra conversar com você que tá iniciando na área de sapatinho de crochê. Pra fazer. Já essa parte de logística pra você vender, a questão é você divulgar, né? Divulgar no grupo do Facebook, divulgar nos grupos da sua cidade, divulgar nas redes sociais. Essa área de vendas já é outro assunto que daqui outra vez eu venho falar com vocês. Tá ok?